As imagens feitas no final da manhã de hoje são impressionantes. A motociclista já recebeu alta, mas passou por um susto. Ela, os motoristas e as testemunhas, a maioria moradoras próximas à esquina das ruas Juiz Emiliano Pazlandim e João Carneiro, no bairro de Seu. Para eles, foi mais um na incontável lista de acidentes. Está perigoso. Se não tomarem uma providência, vai acontecer muito mais. O trânsito ficou muito perigoso com a proibição das conversões à esquerda na avenida principal do de Seu. Sem os retornos lá, a rua Juiz Emiliano Pazlandim foi recuperada e a João Carneiro, que era de calçamento, ganhou asfalto. Aumentou o fluxo e a velocidade dos veículos e os cruzamentos não foram sinalizados ainda. A Estrans emitiu nota informando que fará a sinalização vertical esse fim de semana e a horizontal nos próximos dias. A população cobra providências que evitem os riscos também em outras esquinas. É preciso que essa sinalização seja feita o mais rápido possível, porque não foi só esse acidente. Nas outras ruas também, que dão acesso às laterais, todas estão ocorrendo acidentes dessa forma.